Mas vamos lá, e o que a gente fez no segundo desafio? Nós demos mudinhas para a população, para elas replantarem em casa com coisas recicláveis. As mudinhas eram de quê? De salsa. Mas vocês simplesmente deram as mudas? Não, entregamos e fazemos os benefícios que a salsa traz. E quais eram os benefícios que a salsa traz? Os benefícios é que ajudam a crescer a unha, a fortalecer os ossos. Fortalecer o cabelo. Vocês fizeram alguma coisa para estudar sobre a salsa? Sim, sim, nós fizemos uma pesquisa bem grande sobre a propriedade da salsa. Eu fiz das vitaminas. Então, primeiro a gente montou na nossa horta aqui da escola. Depois, a gente pegou, a gente ficou um monte de dia regando. Toda quinta-feira a gente ia lá regar. Regávamos, 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 todos os canteiros. A salsa foi a que cresceu mais, por isso que a gente escolheu para botar no copinho. E dá para você e ensinar o que a gente aprendeu para vocês. Eles gostaram de receber, porque é uma nova ideia. Ninguém nunca tinha feito isso. Eu acho, também, mas ninguém nunca tinha feito isso. Uma horta em casa. Aí a gente resolveu fazer e o pessoal gostou. A salsa tem vitamina A, vitamina C, é bom para o malalho, é bom para os cabelos, para a pele, para os hóspedes. Quanta qualidade. Maravilha. E? E para a grifinha. Pô, show de bola, pô. Maravilha. Vou plantar mesmo, hein. Eu tenho que pintar o grande em casa e vou replantar, tá bom? Maravilha. Poxa. É isso aí. O Brasil depende de vocês. O Brasil depende de vocês.